Olá, eu sou Yusuke Vinicius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Ok pessoal, então vamos trocar agora aqui a meia-luz, né? Está queimada dele, então a gente vai fazer aqui a substituição. Olha só, então aqui é muito simples, ok? Esse chicotezinho aqui, pega aqui, né? Dentro lá, dentro lá do onde fica a meia-luz, você vai tirar ele simplesmente rodando, ele está assim, né? Então você roda, ó, e ele sai, ok? Só encaixe mais rodada e você insere a nova lâmpada que você comprou. Então você vai, tira a que tem aqui, não é? E vai até uma autoelétrica e pede uma lâmpada exatamente igual, ou então compra na internet. Agora você faz o encaixe da lâmpada, ela tem o encaixe, ela não entra de qualquer lado. Encaixou, ó. Encaixa por completo. Antes de montar, se quiser, pode testar também, deixa eu acender lá para a gente ver se está acendendo, né? Deixa eu colocar ela aqui. Cuidado que isso aqui pode estar gelado demais e quebrar a lâmpada. Com isso aqui do ar-condicionado. Só um instante. Então, acendeu, ok? Então agora é só fazer aí a montagem. Vamos colocar ela aqui de novo, agora a gente vai montar. Pronto, então a gente vai reinserir aqui, ó. Faz a inserção e agora gira, ó. Pra um lado ela trava e pra um lado ela destrava, ó. E já travou, então pronto. Então tá aí feita a substituição. Só girar e puxar, tá bom? Gira pra aqui e puxa, troca a lâmpada e gira para lá. Não tem nada de complicado, isso é muito fácil de fazer, tá bom? Mesma coisa é com o farol, não é? Mesma coisa, exatamente igual e com a lâmpada do piso. Pronto. Então é isso aí. Então até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho